E aí galera 100%, estou aqui com a minha amiga treinadora Nayara. Ela já esteve aqui no canal, em outros vídeos, mas hoje ela vai fazer diferente. Ela vai passar o treino para mim e o treino de ombros. E aí, Nayara, vai ser um treino pesado, vai ser leve ou não vai ser? Vai ser um treino de ajuste, né? Vamos trabalhar dentro do que ele consiga fazer, executar com a maior técnica possível. Bom, beleza galera, se liga aí. Não se esqueça de dar aquele clique no gostei, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos para cima do treino. Vamos lá. Sem matar eu não, hein? Não, só morrer um pouquinho. Pega a vinheta agora. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?